E essa é pra apaixonar os corações aí, é? Quem sabe vem assim, ó Ou só Deus sabe que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai droer Mas eu vou ter que te tirar da barra do meu coração E eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Cedo ou tarde E eu vou ter que engolir sem essa decepção E ter amado muito o seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo de sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um crime É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser mais sereis no meu coração Tá morando ou não É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a nova aqui no meu colchão Tu tá morando ou não Tá morando ou não Eu vou mandar um amor pro meu amigo Bonquinha Bora, Matu! A roça aí, meu bem! E ter amado muito o seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo de sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um crime É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser mais sereis no meu coração Tá morando ou não Tá morando ou não É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a nova aqui no meu colchão Tá morando ou não Tá morando ou não Isso é fogo, gatinho Essa vai ser apaixonada E só quem gostou faz barulho ali